O que é o P1? O que é o Guilherme, que já teve a oportunidade de morar fora? Pô, bastante gente. Quando eu vi esse intercâmbio, tive várias dúvidas, como qual país morar, a cultura do lugar, o idioma que tu vai aprender, entre tantas outras. Depois de tirar essas dúvidas, decidir. Vou pra Austrália. Só que tinha um problema. Eu não tinha condições financeiras de pagar um curso de inglês. Eu matriculei num curso técnico, que era bem mais barato. Mas com o curso técnico, tu já tem que ter um certo domínio da língua. Mas eu pensei, na minha época de colégio, eu estudei. Chegando lá, eu me viro. Isso é até engraçado aqui no Brasil. Quando a gente pergunta pra muitas pessoas. Fala inglês? A resposta quase sempre é a mesma. Ah, eu falo. Entendo, me viro. Era o que eu também pensava. Cheguei em Sidney. Primeira viagem internacional. Tudo muito lindo. Tinha levado já pra passar um mês. Tava deslumbrado. Primeira semana bacana. Segunda semana... Chegou na terceira semana, eu comecei a preocupar. Conversando com os brasileiros, que moravam comigo, me falaram. Tá complicado achar emprego. O pessoal da prioridade pra quem já tem o domínio da língua e tal. E eu também tô fazendo para as minhas contas. Eu descobri que na obra e na mudança, não precisava falar muito e ganhava um bom dinheiro. Até que um dia, eu peguei uma bicicleta, que tava na casa onde eu morava. Rodei um raio de quatro quilômetros e fui em todas as obras possíveis. Ah, mas como é que eu não comunicava se eu não falava nada? Eu decorei três frases em inglês e chegava e falava. Tá bacana? A gente comunica. Aí quando eu vi a resposta. Não ia dizer nada. Algumas obras que eu fui, eu entendi que o cara falou number. Opa, meu telefone. Voltei pra casa. Que merda, o que eu tô fazendo aqui? Eu podia ter ficado no Brasil, ter feito um curso de grande por lá, né? Dois dias depois, tocou meu telefone. Ah, não entendi nada. Passei, tava no brasileiro, tava comigo, falava. Um daqueles caras das obras que eu fui, me ligando pra começar no dia seguinte. E foi aí que começou a minha viagem. E foi isso. Eu trabalhei na mudança. Isso aqui era o meu uniforme. O mais engraçado é que eu recentei atirado carteira de motorista no Brasil. E lá é uma inglesa. Eu diria de lado direito. Então a partir daí vocês imaginam o que que não foi. Meu primeiro aprendizado foi que nada é tão ruim que não possa piorar. Aí a minha segunda e terceira histórias é sobre empreendedorismo. Quando eu tava no colégio, tava na moda essas bermudas florais de surf. Todo mundo. Sabe como é que a criança quer se inserir no grupo, quer fazer parte? Só custava muito caro. Minhas pais não pediam muito caro. E eu, como é que eu posso fazer? Eu tinha um colega que tinha duas bermudas que eu achava muito legais. E eu descobri que ele adorava Adidas. Eu era fascinado pela Adidas. Opa. Eu tinha uma calça de moletom que tinha sido meu pai, velha. Isso aí vai ser meu produto. E qual que era a minha ferramenta pra renovar esse produto? Uma gilete. Peguei a gilete, raspei toda a calça. Cheguei nele, pararam. Duas bermudas por uma calça. Foi a primeira negociação. Depois disso, tava morando no Rio de Janeiro, anos mais tarde. Uma multilacional, trabalhava uma multilacional, morava duas pausas na praia. Mas eu não tava feliz. Aí eu voltei pra Porto Alegre. Bom, fui taxado de louco pela minha família, pelos meus amigos. O que tu tá fazendo? Tu tá num lugar onde a gente queria entrar. E o pior, eu voltei pra Porto Alegre porque eu queria uma máquina de lingerie. Bom, tu pensa, lingerie, produto, volume, eu abri uma loja. Eu não tinha condições de ir em uma loja, não tinha dinheiro. Eu tava colocando aquele negócio na minha economia da vida inteira. E aí, o pior é que isso, como é que tu faz nessa situação pra contratar os teus primeiros funcionários? Tu precisa de um apoio inicialmente, porque é volume. Essa aí foi a minha primeira equipe, de meus avós. Iam na minha casa, o teu piso podiam, me ajudavam. A partir daí, abri 17 lojas de lingerie, dentro de salões de beleza em Porto Alegre. Passou um período, recebi uma proposta, vendi a empresa. Se eu vou aprendizado, a experiência vale muito mais do que eu me imploro. Você lembra a pergunta que eu fiz lá no início? Se vocês estão dispostos a correr risco em busca de um objetivo? Depois dessa experiência, a minha resposta é, sim. Mas pra isso, basta a gente ter persistência pra enfrentar o novo. Criatividade pra quando a gente não tiver recurso. E principalmente, coragem pra enfrentar todos os nossos medos. Obrigado.